Você trouxe pra gente de novidade, trouxe coisas novas, trouxe poemas. Trouxe dois poeminhas. Fica à vontade. Tá bom. Vamos lá. Poema sem título. Pano vermelho bordado, em menacias cortadas sobre a mesa. As sardas de morango doces, mais que amargas. Sentindo a sua cor líquida, nos panos liquefeitos. As meninas, mornas mulheres. Os cantos das pálpebras pendurados, no canto preenchido das adolescentes. Chorando os astros. Expressando uma sensibilidade na flor inalcançável diante dos olhos. Mais que o seu vermelho. Que lindo. Pode falar mais aí pra gente. Tem tempo. Pode ser que tá tudo bem contigo? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Eu tô sempre bem. É, que bom. É, eu assim... A gente vai levando a vida. Eu penso o seguinte. A gente tem que parar com essa coisa de querer ser só triste. A minha prioridade é ser feliz na minha vida, independente do que aconteça. Eu não vou tirar essa minha paz de espírito. Eu acho que... De dar minha fé, de acreditar, de querer o melhor pra mim. Porque se eu me amar, eu querer o melhor pra mim e ser feliz, eu vou transmitir isso. E vou poder ajudar outras pessoas. E as coisas a gente vai resolvendo no dia a dia, né? Deus dá tanta coisa boa pra gente. Tem tanta coisa bonita aí. Porque que a gente vai ficar o tempo todo pensando nas ruins. Então, eu vou vivendo assim. Quando a gente tá bem, a gente passa isso pra pessoa, né? É, eu vou vivendo assim. Mesmo que aconteça alguma coisa, eu fico tirando lição daquela coisa. O que que aquilo tem pra me dizer? Se não é pra eu melhorar? E a energia também é tudo na vida da gente. Então, eu penso. Se você ficar com a energia pesada, a energia ruim, as coisas não vão fluir. Você não consegue trazer pra você as coisas boas. Então, se você mudar seu pensamento, quanto mais tem acontecendo coisas, às vezes, ruins, desagradáveis, que acontece pra todo mundo e pra mim também. Eu sou humana. Tudo que acontece com você, com todo mundo aqui, eu acho que eu tô rindo, tô brincando, acontece comigo. Só que eu levo de uma forma diferente. Eu tenho outra forma de ver, de pensar. Entendeu? A gente tem que mudar a mente da gente. Pensar. Se você pensar que você tá no fundo do poço, você acabando, chorar, aquela energia vai te afundando, você vai ficando pesado, você vai perdendo as coisas, perdendo a vontade. E eu não quero isso pra minha vida. Traz mais um poeminha pra gente aí, maravilhoso. Se você tá, esses poemas mínimos, mas intensos, maravilhosos aí, que a gente ama. Tá bom. Vamos lá. A língua de um ser, veste solta na carne, livre de tato. Se atribuída aos olhos, cai um provérte-se no espaço inibido. Aos palcos de guerra, os berros dos passos vazios, espionem-se em vão, seu bolso trazido. Um pássaro traz suas alturas, alguém que dizia ser seu próprio canto. Fim. Obrigada. E seus poemas, você sabe que são maravilhosos. Se quiser falar dos seus livros aí, fique à vontade. Esse poemas aqui é o livro do meu segundo livro, A Caio da Árvore. Tem um novo livro aqui, que tem o terceiro azul. Tá meio apagado aqui. Terceiro azul aqui. Sim, sim. As capas são maravilhosas. Todo livro. É isso. Eu não tenho muito o que falar. Olha só. Obrigada por você ter vindo. A gente já estava com saudade de você. Vou fazer a terceira live. É a última live, né? Que é a sequência de três lives, né? Vou acompanhar. E aí, vou perguntar com outros poemas. Já escolhendo aí, retorna. Tá bom. Tá? Tá bom. Obrigada. Obrigada. Tá interessante o assunto aí. Tá interessante o assunto das lives aí. E vamos que vamos. Vamos nessa aí. A gente entra. Tem outro entra. Se quiser assistência, a gente dá. Se quiser debater um assunto, a gente bota em voga aqui. A live é pra isso. Pra todo mundo dialogar. Todo mundo ficar à vontade. Tem seu espaço de fala. Tem seu espaço cachorro, né? É isso aí. Tem seu espaço de fala aqui. Beijinho, tá? Até daqui a pouco. Tá bom. Beijo. Beijo.